Aí, dezembro do ano passado, não foi? Dezembro? 10 de dezembro, é isso? É, é. Sua vida mudou. Não sei. Da água pro vinho. Tô, tchau. Não é? E que vinho caro. De um milhão de reais esse vinho. E aí, como é que tá tua vida? Cara, foi confuso. Foi confuso porque assim... Como é que a ficha caiu? Primeira coisa, caralho. Imagina tu passar 23 dias com aquela informação e ninguém sabe. É. Porque foi gravado. Ah. E as coisas do Luciano Huck é tudo fechada. Você tinha algum parente próximo? Não podia dizer a ninguém. Gente... Não podia dizer a ninguém. Aí eu disse, eu tô ficando doida. Até 23 dias, é muito tempo. Em nome do seu gesto, eu boto um psicólogo aqui pra conversar comigo. Camisa de foda. Porque eu não posso nem falar pra minha psicóloga. É louca. É muito doido isso. Aí eles colocaram o psicólogo pra me dar todo o apoio. Toda a assistência. Porque eu tava muito assim... Gente, eu tô muito ansiosa. Ansiosa, né? Não sei o que vai acontecer. Assim, eu sei. Ao mesmo tempo, eu não sei, né? Eu tenho ideia do que pode vir a acontecer. Imaginam todo mundo atrás de mim nesse dia. Aí foi quando, ao mesmo tempo, tem uma vantagem. Eu me preparei pra esse dia. Porque eu disse, eu sou jornalista, mas aqui é checar. Eu não vou conseguir dar conta. Ou seja, a areia sedimentou, né? É. Eu disse, eu vou contratar uma pessoa. E eu contratei um... Cléodon já trabalhou na Globo e tal. Enfim. E ele me assessorou muito bem. Um beijo, Cléodon. Pra organizar, investimento. Porque eu só... Não, assim, não é investimento. Era questão da imprensa. Porque eu nunca fui acordar com ela, não. Eu acho que eu dei umas 100 entrevistas em menos de uma semana. Eu disse, Jesus, que loucura é essa? E ele organizava a minha agenda. Na verdade, eu contratei uma pessoa pra organizar a minha agenda. Sim. Praticamente foi isso. Sim. Porque, assim, eu não conseguia dar conta. Tipo, era muito louco. Quando começou a estourar, aí começa o Instagram pipocar. Não tinha as febres do podcast ainda, né? Não, não tinha. E aí, tutututututu, quando eu vi o meu Instagram, caiu. Caiu de um jeito que eu não conseguia mais entrar. Por quê? Porque eu tive um crescimento... É diferente de um BBB. O BBB, ele vai crescendo. Lentamente. Até ele vai crescendo. O meu foi assim, imagina. Repentino. 300 seguidores. 400 mil. Explodiu. Entendeu? Então, foi um crescimento muito... O Instagram entendeu como se eu estivesse comprando seguidores. Sei. E foi uma luta pra realidade que ele ia. Eu perdi meu Instagram no dia que eu ganho o prêmio. Que loucura é essa? E aí, assim, teve toda essa questão de eu tentar... Porque é diferente, né? Eu sempre estava do lado oposto. E naquele momento, eu era o holofote. Por outro lado, eu acho que isso me deu mais sabedoria pra conduzir isso. Sabe? Porque eu estava... Eram pares. Eram meus colegas. E isso foi muito mais tranquilo. Sabe? Eu já entendia o mecanismo avesso. Sim. Né? Sim. Então... Mas eu tinha um assessor. O que é fundamental. É. Sabe? Pra conduzir isso. Pra ir pro programa. Pra eu poder desfrutar aquele momento. E não trabalhar pra mim. Entendeu? Foi o que eu entendi naquele momento. Eu até falei. Eu sei que vai chegar um momento que as coisas vão se alimentar. E eu não vou precisar tanto disso. Assim, eu vou fazer. Porque eu sei fazer. Mas assim, eu vou precisar nesse momento aqui. Eu fui bem transparente. Eu vou precisar nesse período de tempo. Eu meio que planejei tudo direitinho. Mas além da fama. Que a vida mudou da água pro vinho. Veio um baita de um prêmio. Isso. E aí, como é que você mantém a estrutura? Cabeça fria. Pé no chão. Você, opa. Vou investir aonde? Então, eu entrei em contato com alguns amigos que trabalham na área de investimento. Depois. É, depois. Pra entender o que é que eu ia fazer com o prêmio. Eu passei um mês, assim, sem saber o que é que eu ia fazer. E com medo de tocar. Na verdade, sem tempo de tocar também. Porque era muita, muita gente atrás de mim. Eu não conseguia parar pra ir num banco, assim. Ó, me explica aqui. Cartela de investimento. Qual é o ideal? E aí, depois. Quando eu passei por essa consultoria e tal. E aí, eu entendi o que é que eu ia fazer com o meu dinheiro. Como é que eu ia investir. Como é que eu ia distribuir a minha carteira de investimentos. Praticamente, eu não toquei. Essa é a verdade. Porque eu engatei alguns comerciais. Eu fiz campanha de vacinação do governo do estado de Pernambuco. Eu fiz de uma instituição de ensino, a Uninassal. Que tá me apoiando nesse projeto. E fiz outro comercial. E engatei palestra. Uma atrás da outra. TED. Fiz TED também. TED te convidou? Como é que foi? Eu fui para o TED de Salvador. Aí, eu fiz a palestra sobre... Acho que foi... Conhecimento liberto. Alguma coisa assim. Tô esquecida. E foram te orientando, assim, o roteiro? É, eu praticamente já tinha um roteiro pronto. Eu só meio que adaptei ao tempo. Porque o TED tem um tempo. E hoje você tem várias palestras. Não só de empreendedorismo. Eu já tenho um ano, dia 7, já. Mas tem vários temas. Vários temas. De empreendedorismo, maternidade atípica. Tava no Bore. Sábado. Maternidade atípica? É, porque minha filha é autista. Sim. E aí, eu falo um pouco da minha experiência, né? E como eu consegui, por meio de um diagnóstico precoce e de um estímulo correto, tirar a minha filha de uma situação não verbal, andando na ponta dos pés, sem olhar, fazer contato visual, para uma pessoa que fala absolutamente tudo, já está entrando no inglês, no espanhol, reconhece mais de 30 países no mapa e não alinha mais objetos. Não é que ela deixou de ser autista, não vai deixar. Mas, assim, a gente mudou a classificação dela, o nível dela. Então, isso me deixa muito feliz, sabe? E esse é tão legal o teu exemplo, ô Júlia, porque você não saiu torrando. Ah, não. Não mudou, assim, tua rotina? Você comprou alguma coisa? Não, assim, o que eu comprei, eu fiz questão de comprar, adivinha, Simone de Beauvoir. Mentira! É mesmo? Foi o primeiro livro que eu comprei, assim, eu tinha outros, mas, assim, eu comprei porque é simbólico, para mim. E aí, Viola Davis, comprei quatro livros, assim, só de Mulheres Potentes. E aí, eu disse assim, eu preciso me abaixar delas, a partir de agora, porque eu sei, porque vai acontecer comigo, a partir daqui. Mas eu digo que você tinha casa própria? Não, aí o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer, deixei o dinheiro rendendo. Aí, quando começou a surgir essas parcerias, né, esses comerciais, aí foi quando eu peguei o valor e aí dei entrada no apartamento. E aí, por meio, fiz um plano que, por meio das minhas palestras, em três anos, eu vou quitar. Olha, mas olha só, gente, até isso, até a tomada de decisão, para você saber como gerir, né, um prêmio como esse, um investimento como esse, você tem que ter educação. Sim. Nem que seja educação financeira. Educação é a base de tudo. Porque, olha, eu já ouvi falar de gente que ganhou prêmio na loteria e torrou tudo porque não investiu na parte para ganhar mais dinheiro. E aí, compra um big no apartamento, compra um carrão, e aí tudo é muito custo. Eu fico pensando... E não entra mais dinheiro. E o dinheiro acaba. Aí eu fico pensando, a galera compra um carrão. Como eu já vi muita gente que ganha prêmio, mas compra o carrão, e como é que sustenta aquele carro? Porque é o IPVA. O IPVA. E o custo, a manutenção daquele carro. E o apartamentão e o IPTU. Porque você vai se manter com prêmio? Não, eu não penso assim. Então, eu preciso me manter com o que eu já ganhava antes, entendeu? O prêmio para mim é um colchão de, numa emergência, de, num socorro, eu precisar. Eu tenho. E o rendimento dá para você viver. É, exatamente. Maravilhosamente. Que bom, mas não pode ser só pensar nisso, entorrar, né? Exatamente. Mas isso é educação. Por isso que é importante o que a gente está falando. É, e eu acho que... Eu fiz uma escolha, sabe? Sabe, assim, eu também, eu acho que... Eu não mudei. Isso é um ponto para mim que eu gosto de falar, as pessoas... E aí, mudou o quê? Não sei o que lá. Eu digo assim, ah, mudou muita coisa. Realmente, mudou na minha vida. Graças a Deus, eu tive mais oportunidade. Sua rotina mudou? A minha rotina, ela ficou mais apertada, sabe? É, porque agora eu tenho que conciliar meus estudos. Quer dizer, fé em Deus, vou passar dia 13, vai ser o resultado, né? Vamos falar sobre isso. A prova que ela está fazendo no Instituto Rio Branco. É, exatamente. E assim... Tamaraty. É, e minha rotina mudou bastante, porque agora eu preciso me adaptar a algumas demandas de atender a imprensa ainda, de estar fazendo minhas programações para palestra e tal. Lançamento. Lançamento de livro. Então, apertou mais, porque aí tem minha filha que é autista, e eu vou, acompanho ela praticamente para todas as sessões de terapia. Uhum. Mas, assim, eu não mudei uma vírgula. As pessoas olham e falam assim, cara, essa é uma gama milhão. Porque, tipo, veja, eu poderia estar aqui toda emparaquetada, né? Não sei. Eu não estou aqui. Isso é o meu projeto. Meu livro. O maior orgulho. E é porque, assim... E brilhando. Não tem por que eu mudar. Essa é a questão. Por que eu vou mudar se eu estou bem do jeito que eu estou? Foi a primeira coisa que você falou aqui no podcast. Você valoriza o ser e não o ter. Sabe? Tipo... E sua mãe te deu todo o conhecimento que ela podia. É, e para mim isso é o que vale. Porque eu já perdi um carro com arma na cabeça. Grávida. Era o carro dos meus sonhos. Hoje eu tenho um carro melhor. Por quê? Porque é conhecimento. Com conhecimento eu consigo conquistar outro carro. Eu consigo empreender. Eu consigo empregar outras pessoas. Ninguém. O ladrão pode tirar o carro, mas não tira o meu conhecimento. Essa é a questão. Acho que Platão dizia isso, né? Não sei. Agora eu já... Eu acho que eu até anotei sobre isso. Eu estava lendo sobre Platão na questão do conhecimento. Eu acho que Platão, ninguém consegue te roubar o conhecimento. É. É a única coisa que ninguém vai te tirar. E se você for um desastroso ou uma desastrosa, você vai perder tudo o que você conquistou por uma sorte do destino, né? Porque para mim não é sorte. Para mim é esforço. Agora, rapaz, o que aparece de parentes quando a gente fica rico? Eu nunca fiquei rica, não. Mas eu imagino. O que não apareceu de amigo, amiga pedindo pix? Até hoje eu recebo. Mentira. Hoje mesmo eu já recebi. É mesmo? É. Passagem, exame. Amigo? Amiga? Amigo, amiga e também desconhecido. Que isso, gente. E família também. E parente. Pois é, parente. Aquele primo. Oi, prima. Você não vê a água. O ruim é porque pressionam a minha avó, entendeu? E aí minha avó fica perturbada, assim. Cara, estão passando necessidade e você tem que dar. Aí eu tenho que te explicar. Não é bem assim. Você está morando com a sua avó junto? Sempre morei. Sim. Eu vou viver o resto da minha vida ao lado dela. Tenho o maior orgulho, o maior prazer. Acho que... Como é o nome dela? Dona Helena. Dona Helena, um beijo. Parabéns pela sua neta linda. Que bom, que alegria. Essa é a verdadeira riqueza. Parabéns, Dona Helena. Eu que dou banho nela. Ah, é? Quantos anos ela tem? 87. Que bom. Super lúcida, mas é deficiente, né? Ela não anda direitinho. Aí ela pede pra eu cuidar. Parabéns, Júlia. Sandra Naslauski. Que beijo, tia santa querida. Obrigada. Raquel Luzia Rígida. Lindas e inteligentes. Olha, eu não sei não, mas ela é. Ela é também. Muito obrigada, Raquel. Que bom. Que audiência bacana. Mas aí você está com a sua avózinha, você fica com... Cuido dela. Cuida dela. Cuida da minha filha. É uma casa atípica, né? É uma maternidade atípica. É uma vida muito atípica. Mas eu sou muito feliz e sou muito grata a Deus por essa vida. Cuida da minha filha. Transcrição e Legendas Pedro Negri